Ô meu primo, meu primo, solta logo esse pisapé que eu já tô ficando bico É o Samba do Coroa, o swing apocalíptico para o seu paredão Traga minha pitua e meu caldo de suru Traga minha pitua e meu caldo de suru É o Samba do Coroa, vai do norte até o sul Samba do Coroa, vai do norte até o sul Esses são mais coisas, eu vou pra frente e vou pra trás Esses são mais coisas, eu vou pra frente e vou pra trás Já tô ficando bico, mostra como é que faz Já tô ficando bico, mostra como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Eu traga minha pitua e meu caldo de suru Traga minha pitua e meu caldo de suru É o Samba do Coroa, vai do norte até o sul Samba do Coroa, vai do norte até o sul Esse samba gostoso eu vou pra vim e vou pra trás Já to ficando bebo, vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que vai, vai, vai A menina já tá beba aqui, ó Vai, eu vou pra vim e eu vou pra trás Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que vai, vai, vai Quer subir? Pode subir, pode subir Eu vou mostrar como é que vai Só meu primo, só meu primo, já tô ficando É o samba do coroa É o swing apocalíptico Ô mulher, ô mulher, tira o dedo daí, mulher Celta, problema é grave Marbordeiro Paredão, Marbordeiro gosta Ô no céu, meu paredão Traga minha pitu e meu caldo de sururu Traga minha pitu e meu caldo de sururu É o samba do coroa, vai do norte até o sul O samba do coroa, vai do norte até o sul E se sou mais gostoso eu vou pra vinte e vou pra trás E se sou mais gostoso eu vou pra vinte e vou pra trás Já tô ficando doido, vou mostrar como é que faz Já tô ficando doido, vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai E vou mostrar como é que faz Vai, vai As meninas tá tudo aqui, ó Eu vou pra vinte e vou pra trás Vai, 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 vai E vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai E vou mostrar como é que faz Traga meu apito e meu caldo de sururu Traga meu apito e meu caldo de sururu É o samba do coroa, vai do norte até o sul Esse samba gostoso eu vou pra frente e vou pra trás Esse samba gostoso eu vou pra frente e vou pra trás Já tô ficando bebo, vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou pra frente e vou pra trás É o samba do coroa, meu primo, meu primo O tecladinho já tá bebo também O Sônia, traga a chave do partinho É o samba juízo, é o samba do coroa, samba do seu palidão Samba de cachoeira, é o lugar de barreiras, é pra gente aí Samba do coroa, vai É o samba do coroa Bom não, por aqui só, meu E o Pix, nada ainda, nada ainda E a raparigatão, tá me chamando a raparigata Tá me chamando a raparigata Tá me chamando a raparigata Tá me chamando Tava eu e a rapariga no caos de sururu O marido dela ligou, eu mandei tomar cuidado Raparigata Tá me chamando a raparigata Se eu me chamar eu vou Raparigata Tá me chamando WhatsApp tá vibrando Igual a motor onde islambrita A rapariga me chamando Querendo me dar conta Raparigata Tá me chamando a raparigata Tá me chamando a raparigata Tá me chamando a raparigata Tá me chamando Rapariga de verdade Gosta de tomar pizza Na hora de vamos ver Pede pra botar no copo as rapariga Não deu não Tá me chamando as rapariga Cê me diz rapaz ou vou? A rapariga tá Tá me chamando as rapariga tá Tá me chamando Eu sou raparigueiro Quando bebo o vírus Com as novinha E locais pra sentar na minha perna As rapariga tá Não deu não Tá me chamando as rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando tua mãe tá Tá me chamando É o Sama do Curola Então eu pego... Rapaz Eu tô pego que eu sou irmão Agora eu vou parar o Natal Vai no Natal meu primo Rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Vai me chamando a rapariga tá Tá me chamando Vai eu e a rapariga no carro de sururu O marido dela ligou Eu mando e tomo a gudeira Rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando O WhatsApp tá vibrando Igual motor de lambida As rapariga me chamando Querendo me dar canta Rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Eu não tô vendo nem a trave Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando Rapariga de verdade Gosta de tomar pitouro Na hora do amor ver Pede pra botar no carro Rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Eu acho que eu tô vendo Três rapariga me lembra Tá me chamando Eu sou raparigueiro Quando eu bebo viruzinho E as novinha Em locais pra sentar Na minha perna Rapariga tá Meu irmão Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando a rapariga tá Tá me chamando... Sola meu filho, sola sola Eu não fumo derby não, derby não Tem que ser um hot, mas o vermelho É o Sama do Coroa Mô primo, produções, mitinho, entretenimento Papagaio, columeiro e periquito leva fama É o, é o, é o, é o Sama do Coroa Essa é do MCL Elas piram no Coroa, saem que isso costurado Vé na décimo terceiro, manuco mais ambulatado Vem uma casa na rosa que é só pra não gastar Eu ligo o paredão e boto logo pra instalar Nesse tudo que ela quer, aquela gosta de beber Ai joga Furo Coudou Joga bebê, ai joga Furo Coudou Joga bebê, ai joga Furo Coudou Vem jogar bebê duas bandas de tadalato não vai me esquecer Ai joga falaroso, dando, dando Joga Furo Coudou Joga bebê, ai joga Furo Coudou Joga bebê duas bandas de tadalato não vai me esquecer Ai joga Furo Coudou Vem joga bebê, a gente joga pro coroa Joga bebê, vem joga pro coroa Joga bebê, as bandas de tatuagem não vai me dizer El, 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 el Samba do coroa O swing, apoca ali Elas me mandam coroa, as amigas eu posturado Fé da décimo terceiro, minha não fazia por jantar Tem uma casa na rosa que é só pra não gastar Eu ligo o paredão e boto logo pra instalar Desce tudo que ela quer, ela gosta de beber Joga pro coroa, vem joga bebê, joga pro coroa Joga bebê, joga pro coroa Joga bebê, mas mondas de tatuagem não vai me dizer Vai e joga pro coroa Joga bebê, 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 vem joga pro coroa Joga bebê, eu tô muito santo aí Joga bebeinho lá e joga burua Joga na bebe duas manhas de Tadala tu não vai me esquecer Ô mulher, ô mulher É o menino de papai, é o samba do coroa Toninho, pede quem, cara? Pede cana Gostosa é rebordosa Gostosa é rebordosa O melhor remédio pra ressaca é não parar de beber É o samba do coroa Samba de unir É no pagode da resenha que ela vem jogando a checa No choro do cavaquinho Alô da pelereca, xereca, 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 xereca Alô da pelereca, no pagode da resenha que ela vem jogando a checa No pagode da resenha que ela vem jogando a checa Alô da pelereca, xereca, 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 xereca Alô da pelereca, xereca, 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 xereca Alô da pelereca Samba do Primo Ô moleque, tira o dedo daí, moleque É o swing apocalíptico É o samba do coroa Samba do coroa Samba do cachorro Samba do recorro do baiano Alô, vai que ser sério Alô, vai que parte É no pagode da resenha que ela vem jogando a tchaca No pagode da resenha que ela vem jogando a tchaca No churro do cavaquinho Alô da pelereca No churro do cavaquinho Alô da pelereca Alô da pelereca No pagode da resenha que ela vem jogando a tchaca No pagode da resenha que ela vem jogando a tchaca No churro do cavaquinho Xereca, 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 xereca Vem com o samba do coroa Falando na perereca Xereca, xereca Envoado a bar vai tocar muito sem véi Falando na perereca Xereca, 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 xereca O coroa gosta de xereca Xereca, 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 xereca Falando na perereca Só no meu primo, só no meu primo Daqui a pouco eu vou dar uma pausa aqui pra tomar Uma talagada de pitua Cadê minha mortadela? Cadê minha mortadela? Samba de unido, samba do coroa Estraga em arroba, samba do coroa Swing apocalíptico, samba do coroa Ô moleque, tira o dedo daí moleque Agora pra tomar gagal, agora pra cuspir meu primo É o samba do coroa Samba na bota que no chinelo escorrega Ô meu primo, só no pisapé meu primo Bom dia, bom dia Bom dia quem já acordou Com o cuchê de cachaça Em um bafo de cocô Bom dia, bom dia Bom dia quem já acordou Com o cuchê de cachaça Em um bafo de cocô A cabeça tá girando, o coração é mil Catuaba balalaica Tomou até pra mil Dormiu com a princesa Acordou com o canhão Tava pegando de gatinho Se achando garanhão Bom dia, bom dia Bom dia quem já acordou Com o cuchê de cachaça Um bafo de cocô Eu nunca dormi com a molefinha Nunca dormi com a molefinha Mas já acordei com várias É o, é o, é o, é o, é o Samba no coroa O sangue apocalipse no sangue legal Bom dia, bom dia, bom dia quem já acordou Com o coxê de cachaça e um bafo de cocô Bom dia, bom dia, bom dia quem já acordou Com o coxê de cachaça e um bafo de cocô A cabeça tá girando, o coração é mil Catou a bala laica, tomou até pra mil Dormiu com a princesa, acordou com o canhão Tava pagando de gatinho, se achando carinhão Bom dia, bom dia, bom dia quem já acordou Com o coxê de cachaça e um bafo de cocô Bom dia, bom dia, bom dia quem já acordou Com o coxê de cachaça e um bafo de cocô Bom dia, bom dia, bom dia quem já acordou Com o coxê de cachaça e um bafo de cocô Bom dia, bom dia, bom dia quem já acordou Com o coxê de cachaça e um bafo de cocô Ô meu primo, meu primo, mais que seu amigo que comeu moro com morro E tem um bafo da real É o Sama do Gorão, o sonho da porta-rindo do seu paredal Ô meu primo, meu primo, nessa data tão especial Eu tô chegando aí pra comer seu bolo É o Sama do Gorão, o rei do pisapé Parabéns de hoje ao seu aniversário Parabéns de hoje ao seu aniversário Eu vou levar pitu, paredão insonotável Todo mundo fica bebê dia de comemorar Parabéns, parabéns, vamos se embriagar Parabéns, parabéns, vamos se embriagar Parabéns, 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 vamos se embriagar Parabéns, parabéns, vamos se embriagar Parabéns pra você nessa data querida Hoje eu quero comer o seu bolo É o rei do pisapé É Tony, eu peguei a gala em samba do coro Ô mole, ô mole Parabéns hoje ao seu aniversário Parabéns hoje ao seu aniversário Eu vou levar piturro, paredão e sou notado Eu vou levar piturro, paredão e sou notado Todo mundo fica bebê, dia de comemorar Todo mundo fica bebê, dia de comemorar Parabéns, parabéns, vamos sempre agar Parabéns, parabéns, vamos sempre agar Parabéns, parabéns, vamos sempre agar Eu não quero carro de presente, eu não quero dinheiro Eu só quero uma garrafa de piturro e minha portadela Chama na volta que no chinelo escorrega É o rei do pisapé É o Samba do Coroa Siga no estragado, arroba Samba do Coroa Eu vou comer seu bolo Final de semana, dia de pescaria A vara do Coroa funciona ainda, viu? Na base do Tadala Vila, mas funciona Vem, 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 pisa a pé Dia de pescaria, tu já tá ligada Dia de pescaria, tu já tá ligada Bota a isca no ranzol, depois tu leva a vara Bota a isca no ranzol Depois tu leva a vara, vara, vara Depois tu leva a vara, vara, vara Depois tu leva a vara, 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 vara Depois tu leva a vara, 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 vara Depois tu leva a vara Dia de pescaria, tu já tá ligada Dia de pescaria, tu já tá ligada Bota a isca no ranzol, depois tu leva a vara Bota a isca no ranzol, depois tu leva a vara, vara, vara Depois tu leva a vara, 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 vara Depois tu leva a vara, 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 vara Depois tu leva a vara, vara É o samba do coração, meu amigo Lagoa dos Pocos, Lagoa de Barroquins Tudo gosta Bora, 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 bora Dia de pescaria, tu já tá ligada Dia de pescaria, tu já tá ligada Bota a isca no azul, depois tu leva a vara Bota a isca no azul, depois tu leva a vara Vara, vara, 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 depois tu leva a vara Dia de pescaria, tu já tá ligada Dia de pescaria, tu já tá ligada Bota a isca no azul, depois tu leva a vara Bota a isca no azul, depois tu leva a vara Vara, vara, depois tu leva a vara Vara, vara, depois tu leva a vara Vara, vara, depois tu leva a vara Vara, vara Solta o pisapé no pingo Samba do coroa Samba do recolga no samba junino Samba do Coroa, a outra Samba do Coroa Ô primo, solta o pisapé que eu já tô ficando bêbado É o Samba do Coroa Rapaz, tem uma menina aqui com a suvaqueira Aquelas ardidas, tô sentindo aqui de cima do palco Se o suvaco tá desse jeito, imagina os países baixos Vamos passar o limão, eu não lavado E passou junto a mim com o cheiro engraçado Passou junto a mim com o cheiro engraçado Cheirinho marotinho, o cheiro do seu suvaco Novinha não, me leva mal Banho não vai te matar, rexona pra passar Passa, passa, passa o rexona Passa, passa, passa o rexona Ele não te abandona Passa, passa, passa o rexona Passa, passa, passa o rexona Passa, passa, passa o Rexona Passa, ele não te abandona O samba tá gostoso, a caixa tá descendo legal Mas tá rolando uma suvaqueira aqui Um chulé de suvaco Passa o limão, passa o Rexona O trem tá ardido, tá ardido, tá ardido Passou junto a mim com um cheiro engraçado Passou junto a mim com um cheiro engraçado Cheirinho marotinho o cheiro do seu suvaco Cheirinho marotinho o cheiro do seu suvaco Nóvinha não me leva mal Новinha não me leva mal Banho não vai te matar, o Rexona é pra passar BANHO não vai te matar, o Rexona é pra passar Passa, passa, passa o Rexona Passa, passa, passa o Rexona Passa, passa, passa o Rexona Passa, passa, ele não te abandona Passa, passa, passa o reguessona Passa, passa, passa o reguessona Passa, passa, passa o reguessona Passa, passa, ele não te abandona Ô, 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 primo, primo Pode pegar no meu cachê, pega no meu cachê Compre um reguessona e dá pra essa vinha aqui Senão eu não vou tentar fazer o show, não Tardido demais, tá? Tô sentindo aqui de riba do palco Tardido demais, rapaz É o samba do coroa Samba de cachoeira O swing apocalíptico Mês de junho, São João Os novinho tá tudo liso O coroa tá com dinheiro Cola no samba do coroa E vem curtir o São João comigo assim, ó É meio de junho, é São João O cão que fica aqui É meio de junho, é São João O cão que fica aqui Já arrumei as minhas malas Eu vou pra ibico ir Já arrumei as minhas malas Eu vou pra ibico ir Eu vou, eu vou Eu vou pra ibico ir Eu vou, eu vou Eu vou pra ibico ir Mulher bonita e paredão Cachaça pra nós curtir Mulher bonita e paredão Cachaça pra nós curtir Não quero nem saber Eu vou pra ibico ir Não quero nem saber O cão que fica aqui é medinho, é sanguão O cão que fica aqui já arrumei a minha mala Eu vou pra ibicuí, já arrumei a minha mala Eu vou pra ibicuí, eu vou, eu vou, eu vou pra ibicuí Eu vou, eu vou, eu vou pra ibicuí Eu vou, eu vou, eu vou pra ibicuí, eu vou Vou encher a rua de nove e vou descer Mulher bonita e paredão, cachaça pra nós curtir Mulher bonita e paredão, cachaça pra nós curtir Não quero nem saber, eu vou pra ibicuí Não quero nem saber, eu vou pra ibicuí Eu vou, eu vou, eu vou pra Ibicuí Eu vou, eu vou, eu vou pro Ibicuí Vou gastar aposentadoria todo em Ibicuí Eu vou pra Ibicuí Eu vou, eu vou, eu vou pra Ibicuí Eu vou, eu vou, eu vou pra Ibicuí Eu vou, eu vou pra Ibicuí São João, o melhor São João do mundo É Ibicuí, brega lá e te comia Samba do Coroa, Samba Juninho O Samba do seu paredão Sola, primo, só meu primo, vai E eu tô ficando levemente embriagado Samba do Coroa Como dizia meu pai Bezerra da Silva Malandro é malandro e mané é mané O pé de pano tá ligeiro O primo solta o pisapé É o Samba do Coroa É sexta-feira remoada, virou de Coz novinha Sexta-feira é remoada, virou de Coz novinha Paga de garanhão, mas deixa a mulher sozinha Paga de garanhão, mas deixa a mulher sozinha Rincadão tá ativado, tá dá lá fila e se trato Rincadão tá ativado, tá dá lá fila e se trato Pé de pano é ligeiro, melhor ficar ligado Pé de pano é ligeiro, melhor ficar ligado Te avisei meu amigo, pra não chorar depois Te avisei meu amigo, pra não chorar depois Quis pegar todo mundo, agora virou boi Boi, 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 e virou boi, boi, meu amigo é um boi Boi, boi, e virou boi, 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 e virou boi Samba do coroa Pé de pano é ligeiro, pé de pano é ligeiro Eu avisei, balané, balané, balané É o samba do coroa Sexta-feira é voada, virou de Coz novinha Sexta-feira é voada, virou de Coz novinha Paga de garanhão, mas deixa a mulher sozinha Paga de garanhão, mas deixa a mulher sozinha Rincadão tá ativado, tá dá lá fila e se trato Rincadão tá ativado, tá dá lá fila e se trato Pé de pano é ligeiro, melhor ficar ligado Te avisei, meu amigo, pra não chorar depois Quis pegar todo mundo, agora virou boi Quis pegar todo mundo, agora virou boi E virou boi, oi, oi, oi Meu amigo é um boi, oi, oi E virou boi, oi, oi E virou boi, oi, oi E virou boi, oi, oi Meu amigo é um boi, oi, oi E virou boi, oi, oi E virou boi E virou boi, oi, oi, oi E virou boi, oi E virou boi É o Samba do Coroa Samba de unhino Samba de cachoeira Se não estraga Arroba Samba do Coroa É o único do Brasil Ô mulher O Samba é pra deixar o vidro partir Ô meu primo, meu primo Pega o microfone e dê o microfone pra Paquita Ela tá doida pra cantar Não quer cantar com o microfone pra Paquita Canta, vai Ô Coroa, quantos anos você tem? Pra que você quer saber? Ô Coroa, quantos anos você tem? Ô Toninho, quantos anos você tem? Ô Coroa, quantos anos você tem? Sessenta, 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 sessenta Sessenta, sessenta Sessenta na mesma hora Sessenta, 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 sessenta Ai que gostoso Sessenta na mesma hora Sessenta, 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 sessenta Sessenta na mesma hora Ô Toninho, quantos anos você tem? Ô Coroa, quantos anos você tem? Ô Coroa, quantos anos você tem? Ô Coroa, quantos anos você tem? Sessenta, 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 sessenta Io, vou sentar 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Você quer sentar, eu quero Senta, 6, 6, 6, 6, 7 Era France 4, 2015 Era France 4 Ovo o bem, amor do céu Me avisa na hora do solo E eu to hopefully sm via E eu to vim quando acima Era France 6 Oh Ô coroa, quantos anos você tem? Ô Toninho, quantos anos você tem? Ô coroa, quantos anos você tem? Quantos anos, coroa? 60 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 há quantos anos você tem? 60, 60, 60, 60 60, 60 na minha hora 60, 60, 60, 60, 60, 60 eu sinto mais um vara 1080 a escala em avara coroa, eu vou sentar 100 na minha hora, 60 60, 60 60, 60 na minha hora é o Zampa do Coroa Liga 117 É o samba do coroa, o swing apocalíptico do seu paredão Cê deu uma show aí, xuxa, no meu colo cai pelé Lá ele mil vezes Fui convidado pra cantar lá no pagode Fui convidado pra cantar lá no pagode No samba do coroa, todo mundo se sacode No samba do coroa, todo mundo se sacode Minha vizinha que é muito assanhada Não pode me ver que já quer dar uma sarrada Tá assim, tá assim Chuvei no pé de dedo, tá assim, tá assim Chuvei no pé de dedo, tá assim, tá assim Chuvei no pé de dedo, tá assim Pega, pé de dedo, tá assim Chuvei no pé de dedo, tá assim, tá assim Fui convidado pra cantar lá no pagode 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 Não precisa mentir que tá todo mundo ligado Não precisa mentir que tá todo mundo ligado Fui convidado pra cantar lá no pagode Fui convidado pra cantar lá no pagode Fui convidado Fui convidado pra cantar aí Fui convidado pra cantar lá no pagode 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 Fui convidado pra cantar lá na pagode Fui convidado pra cantar lá no pagode Panela Vá é que faz comida nova, comida boa, é o samba do... Eu vou parar de perder. Os lindos apocalípticos do Seu Paredão. 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 Seu Paredão.